Olá, meu povo! Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né, gente? Eu também estou bem, graças a Deus. Então, gente, aqui tá muito calor, gente, no Pernambuco. Nossa! Olha, tá um calor, gente. Tá um calor insuportável. Insuportável. Olha só. Só limpando alguma coisinha aqui em casa, a gente já fica suada. É um calor, gente. Tá de ficar do lado de fora, né? Porque, assim, lógico que à noite a gente não vai ficar do lado de fora, né? Mas é muito calor. É muito calor, gente. Meu Deus do céu. Então, a gente tem que estar inventando alguma coisinha gelada, né, gente? Porque um calor desse é insuportável o calor. É muito quente mesmo. Então, pessoal, eu trouxe pra vocês hoje, né? Eu tava pensando ali e me deu vontade de fazer um sorvete, gente. Sorvete. Aí eu vou gravar um sorvete que eu sempre fiz, né, esse sorvete. E eu fazia sempre assim, na virada de ano. Eu não sei porquê, mas eu fazia esse sorvete, gente, na virada de ano. É... Me dava vontade de fazer ele e eu fazia. E a minha família adorava, gente. Não sobrava nada. Eu fazia uma travessa grande e não sobrava nada, pessoal. Sinceramente, não sobrava. Então, hoje eu trouxe ele pra vocês. Vou fazer esse sorvete pra vocês. É um sorvete de tapioca, tá? Do meu jeito, né? Do jeito que eu faço. Porque eu amo esse sorvete, gente. Ele fica muito saboroso, né? E agora, num calor desse, só vai uma coisinha gelada, minha gente. Porque tá muito quente. Tá muito quente. Eu sei que em outros estados aí também tá muito quente. Mas o Pernambuco tá quente demais, viu? Então, vamos lá fazer nosso sorvete, né? Vamos lá pra essa receita maravilhosa que eu trouxe pra vocês. Eu vou colocar, virar aqui a câmera pra frente. Pra gente começar... É... Nossa delícia, né? Nosso sorvete de tapioca. Deixa eu virar a câmera pra frente. Bom, gente. Eu já tô aqui com o meu fogãozinho aqui, né? Ligado aqui no fogãozinho elétrico. Bom, gente. É... Minha frigideira aqui já esquentou, né? Aí eu vou colocar, fazer a tapioca, tá? Sem recheio, tá? Só a tapioquinha simples mesmo, fininha. Tá? Tá? Esperar aqui ela ficar pronta, tá? Não tem problema se ficar alguma pelotinha, tá? Já dá alguma bolinha, não tem problema não. Porque aqui... Eu vou passar no liquidificador depois, tá? Então, não tem problema. Esperar ela ficar pronta. E eu vou dando pausa, tá, gente? Pro vídeo ficar muito comprido. Pronto. Assar do outro lado agora, né? Esse sorvete é muito saboroso, gente. Eu adoro esse sorvete de tapioca, viu? Tapioca é bom, né, gente? De fazer. Mas dá uma sujeirinha, né? Olha só. É farinha de tapioca pra tudo que é lado. Mas é prazeroso. E quer ver fazer sujeira mesmo? É o biju, né? Beiju de coco. Gosto muito de biju de coco, viu? Faz uma baguncinha medonha, mas é prazeroso de fazer. Eu adoro. A bagunça recompensa, né? A bagunça recompensa. Pronto, gente. Então esse aí já tá pronto. Eu vou colocando aqui nessa vasilhinha. E já vou colocando o outro no lugar, né? E já vou colocando o outro no lugar. E assim, gente, eu vou fazer com todos, tá? Vou fazendo as tapioquinhas ali. Não é vira, vou fazendo tudinho. Vou fazer com a minha massa todinha. Então, pessoal, já voltei aqui, né? Já fiz todas, ó. Bem fininha, ó. Tá vendo? E mostrar a vocês também, pessoal, que se vocês não quiserem fazer ela assim, inteirinha, podem estar fazendo ela assim, ó. Tipo uma farofinha, tá vendo? Não tem problema nenhum, tá? Então aqui eu já terminei, né? A última. Deixa eu puxar aqui a tomada. Pra desligar meu fogão. Vou colocar aqui dentro aqui essa farofinha. Olha só, gente. Ficou assim, ó. Agora, eu vou pegar aqui leite de coco, tá? Não, não tem quantidade. Eu vou pegar o leite de coco, vou jogar aqui em cima, ó. Um pouco, tá? Vou deixar ela hidratar aqui. Vou deixar ela hidratar aqui, tá? Enquanto eu deixo ela ali, enquanto ela hidrata. Deixa eu pegar aqui a batedeira. Então, gente, aqui da batedeira agora, tá? Eu vou estar colocando, ó. 400 ml de água gelada, viu, gente? Bem gelada. 400 ml. Aí eu vou estar colocando, gente, um pacotinho de sorvete de coco. Pó para sorvete, tá? De coco. Esse pacotinho aqui, ele tem 150 gramas, tá? Vou estar usando esse pacotinho aqui. Vou estar usando 100 gramas de leite em pó, né? 100 gramas de leite em pó, tá? E vou bater essa minha misturinha aqui por aproximadamente 5 minutos, tá? De 4 a 5 minutos. Começo a bater com a batedeira no volume 1, tá? No volume 1. É 1 minuto no volume 1. Aí depois eu aumento para o último, tá, gente? E deixo mais ou menos de 3 a 4 minutos, tá bom? Pronto, gente. Eu dei um pause aqui. E eu bati aqui, gente, por 5 minutos, tá? Olha só como ele fica. Olha só. Que creme maravilhoso. Tá vendo? Ó, ele fica em ponto de chantilly, tá vendo? Olha que maravilha. Tá? Vou reservar esse aqui. E vou mostrar a vocês como que tá ficando aqui a nossa tapioca. Olha só, gente. Bem ensopada, ó. Ó, tá vendo? Bem macia, ó. Bem molhadinha, tá vendo? Agora eu vou continuar aqui, né? O sorvete. Agora, gente, eu vou tá adicionando aqui uma caixa de creme de leite. Uma caixa de creme de leite. Meia caixinha de leite condensado. Tá? Meia caixinha de leite condensado. Se você gostar de mais docinho, pode colocar mais leite condensado, tá, gente? É o açúcar. Tá usando só uma meia caixinha aqui, né? De leite condensado. Vou dar mais uma batidinha aqui. Meia caixinha de leite. Meia caixinha de leite. Meia caixinha de leite. Olha só. Que maravilha. Esse recipiente aqui, gente, que esse aqui vai ficar pequeno, não vai caber tudo. Vou colocar aqui dentro. Esse sorvetão aqui é um sorvetão família, viu, gente? Podem tá fazendo aí, né? A metade da receita só. Tá? Eu gosto de fazer bastante porque nesse calor, né? É tão bom quando chega alguém na casa da gente ter alguma coisa geladinha pra oferecer, né, gente? Agora, eu vou reservar aqui. Vou pegar o liquidificador. Dá um pauzinho aí. Aqui no liquidificador, gente, eu vou colocar uma parte aqui da nossa tapioca, né? Que já está bem hidratada, ó. Vou colocando aos poucos. Com o leite, né, de coco. Colocando aos poucos pra ir batendo. Tá ligado com a gente? Vou batendo aos poucos, né? Não precisa bater muito, tá? Vou colocar mais uma. Eu vou fazer esse processo com todas, gente. Vou batendo com todas, tá? A tapioca e o leite de coco. Vou passando e vou colocando ali junto do... Vou colocar aqui nessa vaselinha que eu tinha o sorveto. Depois eu junto ela lá. Vou passando e vou colocando aqui. Vou fazer com todas. E depois eu volto pra continuar. Pra fazer o procedimento pra vocês todinho, tá? Olha só, gente, como ficou. Bem cremoso, tá vendo, ó? A tapioca bem cremosa, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar aqui o nosso sorvete, né? Que já está aqui batido. Vou misturar aqui. E essa é a tapioca passada no liquidificador, ó. Com leite de coco. Não tem açúcar nenhum aqui, viu, gente? A açúcar a gente vê o ponto depois, tá? Depois a gente vai ver o ponto aqui do açúcar, né? Se tá... Se o nosso sorvete tá bom. E açúcar, né? Pronto. Vou pegar aqui o meu fuê, né? Pra misturar. Olha que cremosidade, gente. Vou misturando aqui, ó. Olha só. Se você ver que o seu tá duro, a massa ficou dura, não tem problema. Pode acrescentar um pouco de água gelada ou de leite. De leite ainda melhor, tá? Leite gelado. O meu não tá. O meu está numa consistência maravilhosa. Olha só. Olha que consistência, gente. Cremosíssimo. Olha só. Que maravilha. Tá vendo? Bastante sorvete, né, gente? Pra família toda. Fechando o congelador, né? No freezer aí. Pra servir. Agora, gente, por último, eu vou... Deixa eu olhar logo aqui o açúcar, né? Se tá bom de açúcar. Eu vou acrescentar um pouco de açúcar, gente. Vou acrescentar um pouquinho de açúcar. Tá? Olha só. Eu vou acrescentar essa xícara de açúcar. Se fosse pra comer do jeito que tá aqui, tá uma delícia. Eu não precisava mais colocar açúcar. Só que o sorvete, quando vai pro freezer, depois que ele cria o gelinho, né? Que ele resfria, endurece, ele não fica com o mesmo sabor, né? O sorvete sempre tem que fazer ele um pouco mais doce. Então aí o açúcar é a gosto, tá? De vocês. Coloquem aí a gosto o açúcar. Aqui dentro, né? Pra servir o açúcar. Eu acho que agora tá bom. Deixa eu lavar essa colher. Agora tá bom, gente. E açúcar. Pronto. Aí por último, eu vou tá colocando um coco ralado, tá? Ó, vou colocar um coco ralado aqui dentro. Tá? E vou misturar. Não tem como ficar ruim, né, gente? Uma delícia dessa. Não tem como ficar ruim. Agora eu vou pegar uma travessa pra colocar o nosso sorvete, né? Não sei se eu vou colocar um potinho mesmo de sorvete, eu vou procurar aqui. Vou dar uma pausa aqui e vou procurar. Daqui a pouco eu volto mostrando a vocês. Olha só, gente. Olha só, gente. Eu vou colocar aqui nesse potinho, um potinho de sorvete mesmo. Eu vou colocar uma parte aqui, né? E vou colocar o restante nessa vasilhinha aqui da batedeira mesmo. Tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Olha só, gente. Rendeu aqui, ó. Um litro, né? Porque esse potinho de sorvete é de um litro, né? Acho que é de um litro esse potinho de sorvete, né? Então, no caso, eu acho que rendeu duas dessa aqui e mais um pouquinho. Porque aquela ali cabe mais do que essa aqui, né? Olha como rende, gente. Que maravilha. Olha só. Rendeu toda essa aqui, ó. Olha como ele fica cremoso. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui bem de pertinho. Olha só como ele fica cremoso, gente. Ó, tá vendo? Esses pontinhos pretos, gente, como eu disse a vocês, é do coco. Se vocês não quiserem, não quiserem fazer, ralar o coco com aquela partezinha escura de trás, vocês tirem, tá? Olha só. Então, rendeu essas duas vasilhas aqui do sorvete. Vou colocar a tampinha dele que tá ali. Esse aqui não tem tampa. Eu vou colocar um plástico filme, tá? Vou colocar um plástico filme nele. E vou levar ele no freezer. E amanhã eu volto, né? Deixa eu ver aqui a hora. É 10, vai dar 10 horas da noite, né? E amanhã eu volto mostrando a vocês aqui o resultado, tá bom? Dessa delícia desse sorvete. Então, até amanhã. Se Deus quiser, eu volto com o resultado desse sorvete delicioso pra vocês, tá, gente? Oi, gente. Olha só, gente. Voltei aqui agora, né? Mostrando a vocês o resultado do nosso sorvete de ontem, né, gente? Nosso sorvete de tapioca. Olha só, gente. Esse aqui, vamos estar. Cremoso, ó. Deixa eu pegar uma colher. Olha como ele está cremoso. Olha só, gente. Que delícia. Fica muito macio, muito cremoso. Olha só. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui agora pra vocês verem. Vou usar essa coxinha aqui, né? Essa coxinha aqui parece um... Olha só, gente. Pra quem gosta de vender sorvete aí, ó. Que ideia maravilhosa, né? Pra tá fazendo pra vender. Olha só. Que lindo. Colocar aqui duas bolas dessas, né? Quem quiser tá colocando uma calda de chocolate. Fica a critério, tá, gente? Eu não gosto, não. Eu prefiro só ele assim, puro. Olha só, pessoal. Que maravilha de sorvete, hein? Eu não sei se vocês vão gostar. Vai ser o gosto de vocês, gente. Mas é uma delícia. Eu adoro. É muito bom. Quer, Raí, experimentar? É muito bom, gente. Veja. É muito gostoso, gente. Olha como fica macio. Fica aqui, Raí. Olha isso. Como fica macio, gente. Hum. Hum. Não ficou muito doce, não foi raí. Não. Se você gostar, aí é a critério de vocês. Se você gostar com mais açúcar, coloca mais açúcar. Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês gostem da minha receitinha de sorvete de tapioca, tá? E esse foi o videozinho, né, de hoje. Espero que todos vocês gostem. Se gostou, deixa o like, tá? Se não gostou, também deixem, porque na próxima a gente vai melhorar, tá bom? E até o próximo video, se Deus quiser. Um beijo e fiquem com Deus, tá?